Em nossas próximas famílias, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, que leamos a partir do verso 29. Isto, porém, os digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se ou não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não utilizassem, porque a aparência deste mundo passa. Aqui no momento, destacamos duas frases. A primeira, início do verso 29, o tempo se abrevia. E o final, o verso 31, porque a aparência deste mundo passa. Vamos ao livro de Hebreus, capítulo 12, e leamos apenas o verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, ou de modo a agradá-lo, com reverência e santo temor. Aqui vamos chamar a atenção para esta expressão. Recebendo nós um reino inabalável. Literalmente, este termo seria estando em processo de receber um reino. estando em processo de receber um reino. Finalmente, 2ª Epístola de Paulo aos 3ª Anonicenses, capítulo 1. 2ª Epístola de Paulo aos 3ª Anonicenses, capítulo 1. Vamos ver os versos 10 a 12, também com bastante cuidado. Se referindo à volta e segunda vinda do nosso Senhor Jesus diz, Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, que se refere ao dia da vinda gloriosa e visível do Senhor. Por quanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos, idôneos, dignos da sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Querido Pai Celestial, confiamos nas Tuas benditas mãos, Tua Palavra lida. Suplicamos a profissão habilitadora do Teu bendito Espírito Santo, sem o qual nada podemos fazer. Por isso, Te suplicamos Tua presença, Tua presença, vivo, entre nós, nesta noite. Que esse não seja nenhum lugar qualquer, nenhuma reunião qualquer. Que o Senhor nos cubra contra o nome vitorioso e promova entre nós um verdadeiro tabernáculo de reunião, onde o Senhor e o Seu povo possam ter comunhão. Fala aos nossos corações, usa a Tua Palavra em nós, somos dependentes, desesperadamente necessitados de receber a Tua Palavra nos nossos corações. Alimenta-nos, Senhor, e realiza Tua obra em nós e entre nós nesta noite. Esperamos em Ti, confiamos em nossas vidas a Ti. No nome precioso do Senhor Jesus, oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, antes de comentarmos um pouco mais sobre os três textos que lemos, eu gostaria de, desde já, colocar qual é o encargo para esses três tempos que teremos de comunhão na Palavra. Primeiro, parece muito claro para nós que nós estamos vivendo dias de muita urgência espiritual. Não basta que nós tenhamos chavões em nossos lábios, como últimos dias, último tempo, última hora, mas uma percepção vívida nos nossos corações de que nós realmente estamos vivendo nesses dias. Parece que no calendário de Deus há três marcadores principais, mundo, igreja e Israel. E deixando mesmo Israel de lado, já que aí há muitos indicadores também, quando olhamos um pouco a história atual, mas olhando os dois outros indicadores, mundo e igreja. Então, realmente, nossos corações se convencem que nós estamos, mesmo, vivendo aqueles dias que antecedem a vinda gloriosa do nosso Senhor. Irmãos, nenhum de nós pode, na verdade, imaginar adequadamente o que isso será. Um abrir e piscar de olhos, o mortal absorvido pela vida, o corruptível revestido de incorruptibilidade, tragada foi a morte pela vitória, recebermos um reino inabalável, como lemos em Hebreus 12. Porque, segundo lá o texto original, que já comentei, nós estamos em processo de receber um reino inabalável. Ora, meus irmãos, se isso realmente tem sido claro, tem tido o devido peso espiritual na nossa relação com o Senhor, qual será o estilo de vida que deveríamos viver? Por isso, nós lemos 1 Coríntios, capítulo 7. A mesma ênfase, o tempo se abrevia. Então, o que resta? Nós não vamos comentar esse texto agora, na introdução, porque no momento oportuno, seja hoje, amanhã, um desses dois dias, voltaremos a esse texto e estudaremos com mais detalhes o que Paulo quis dizer exatamente, quando ele usa palavras tão solenes e de tanto peso, abordando até mesmo um relacionamento tão santo aos olhos do Senhor que é a vida conjugal. E dizendo que os casados aprendam, tenham essa realidade em si, de viver como se não fossem. Parece muito claro no contexto, nós vamos examinar depois, com mais cuidado, que ele está falando de um único alvo, um único foco, e que então esse tema família, e mais especificamente o relacionamento conjugal, na verdade é um anexo, é um meio através do qual e um meio o qual o Senhor usa, usará e usa em nossas vidas para então completar, consumar esse seu, nas palavras também de Paulo, supremo propósito. Mas não são alvo, não são o foco, não é a nossa vocação, nós não fomos chamados para ser casados, compreendem o que estamos dizendo? Nós fomos chamados para que as glórias de Cristo sejam vistas em nós, para que o caráter de Cristo seja formado em nós, tanto é que se formos olhar o casamento santo e sublime como é, nunca percamos isso de vista, amados irmãos, muito mais em dias tão difíceis que vivemos, mas se formos considerar o que significa casamento, do ponto de vista do eterno propósito de Deus, o que temos que dizer é que são relações provisórias, provisórias, porque diante dele, quando estivermos diante dele, essa realidade não será necessária, casamento, relações exclusivas entre homem e mulher, não é, o casamento bíblico, nada disso será necessário, por quê? Porque nós seremos todos introduzidos na realidade única, espiritual, do que é o casamento, a ceia das bodas do cordeiro. Então, que necessidade teria os casamentos na nossa chamada eternidade futura diante do Senhor, não é? Então, você vê que Paulo usa essa mesma linguagem em 1 Coríntios 7, o que resta, então ele diz, advirto vocês que são casados e adverte outras esferas, os que se alegram, os que choram, os que compram, os que usam do mundo, veja que ele faz aí cinco advertências para cinco esferas e começa com essa questão mais sublime, o casamento. Sejam como se não fossem. Então ele está dizendo, tome cuidado, seu casamento, sua família, por mais sublime que isso seja aos olhos de Deus, não é o alvo do sublime chamamento de Deus. então, voltaremos a isso depois. O texto de Hebreus já falamos um pouquinho e o texto de Tessalonicenses vamos comentar um pouco agora, na verdade, uma nota só. Então, abra por favor aí, acompanhe comigo. Duas vezes nessa pequena passagem, está aí no verso 10 e está aí no verso 12. O termo, localize aí por favor, glorificado, se você está usando a versão revista atualizada. Quando vier para ser glorificado. E no verso 12, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. O sentido mais específico dessa palavra, e ele é importante pelo seguinte, só aparece essa menção aqui no texto original as duas vezes que estamos lendo. Então, você não vai encontrar em nenhum lugar mais do Novo Testamento essa palavra, apenas aqui, duas vezes num mesmo contexto imediato. E o significado lindo dessa palavra é adornar com glória. Então, vamos ler com essa tradução em mente. Então, o texto está dizendo assim, que quando o nosso Senhor Jesus vier, olha de novo o verso 10, ele será adornado com glória nos seus santos. E aí, de novo, parece que isso faz eco para o texto de Apocalipse 19, que já citamos. Bem-aventurados os que são chamados para as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. E mais ao final, isso é Apocalipse 19, 6, o verso seguinte, vai dizer, pois, lhe foi dado vestir-se. Veja bem de onde procede essas vestes que estarão na esposa, nós, a noiva corporativa de Cristo. Diz, lhe foi dado vestir-se, ou seja, não é exatamente dela, nem foi provido por ela mesma, não é? Mas pela obra de Deus nela, que passa pela resposta dela sempre, uma interação, não é? uma sinergia, não é ao que você cruza o braço e diz, eu estou aguardando que o Senhor um dia me revista de glória, não é? Nós sabemos que assim não é a santificação segundo o ensino bíblico, não é? É um processo interativo do Senhor conosco, hoje, seu vídeo, sua voz, isso é o que ele sempre faz, falar conosco, e qual é a nossa responsabilidade? Não endureçais os vossos corações, não é? Então o texto de Apocalipse diz que essa noiva será adornada com glória, porque essas vestes que ela veste foram-lhe dadas, foi-lhe dado vestir-se de um linho finíssimo, resplandecente e puro, e ele explica, ora, o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, não é? Então aqui, quando ele vier, ele será nosso Senhor Jesus, ele será adornado com glória nos seus santos. Então ele está dizendo que essa glória que ele tem, ele é o resplendor da glória. Então essa glória que ele tem explicitamente será vista nos seus santos. Mais uma vez, verso 12, o mesmo termo como já falamos e apenas essas duas vezes ele ocorre, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja, de novo, adornado com glória em vós. Então na verdade nós temos duas coisas juntas, que não podem ser separadas. Primeiro, a igreja revelando esse adorno de glória que é o próprio Senhor nela, nesse tempo da sua vinda pleno, plenamente. Então no verso 12, tudo isso para que o nome do nosso Senhor Jesus seja, de novo então, adornado com glória em vós e vós nele. Agora, entre os dois adornos com glória, versos 10 e 12, nós temos o verso 11. E o que diz o verso 11? O que é necessário para que sejamos adornados com glória, nós, igreja, e para que o nome do nosso Senhor Jesus seja adornado com glória? Vamos lá. uma oração, uma carga espiritual de Paulo. Não cessamos por isso, por causa desse adorno com glória, a igreja nele, ele na igreja, nome dele adornado, a igreja adornada, não é? Por isso, porque esse é o propósito eterno de Deus. Não cessamos de orar por vós. Aqui está Paulo lutando em oração. Como ele expressa aos colossenses, quero que saibais quão grande lutar. Venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Então, Paulo era um homem que lutava em oração. Não cessa de orar por vós, para que o nosso Deus, olhe, irmão, olhe com atenção, vós torne dignos. E vai examinar essa palavra, vai estudá-la. E você vai ver que a ideia é idônea, ou compatível, ou harmônico, aquilo que ele é nós somos, aquilo que ele é é nosso, aquilo que ele tem em si temos em nós. Essa compatibilidade poderíamos trocar por essa palavra. Então, Paulo diz, eu oro e luto em oração por vós, para que o nosso Deus vos torne compatíveis, idôneos, dignos da sua vocação. Então, é claro, olhe o português com cuidado, esse sua não é minha e sua não. é sua dele, porque o sujeito aqui é o nosso Deus. Então, ele vos torne digno da sua vocação, ele que nos vocacionou. Então, que ele nos torne dignos, compatíveis com a sua vocação. Para quê? Para que o nome do Senhor Jesus seja adornado com glória, para que a igreja seja adornada com glória. cumpra e cumpra. Como que ele vai nos tornar dignos da sua vocação? Cumprindo com poder todo o propósito de bondade e obra de fé em nossas vidas. Você está vendo a interação aí? Não só propósito de bondade, mas obra de fé. Quer dizer, os nossos corações, compreendendo a sua vocação, ele orou assim também aos Efésios. Lembra-se duas orações descritas de Paulo aos Efésios e as duas nos capítulos 1 e 3 de Efésios. E logo na primeira ele repete essa ideia aqui. Ele diz assim, Iluminado sejam os olhos do vosso coração para saber-lhes. Qual a esperança da sua vocação? Do seu chamamento dele, chamamento dele em direção a nós. Então os irmãos estão vendo pelo que Paulo luta em oração? Por esse adorno com glória. Então já falamos um pouquinho sobre esses três textos, faltando voltar mais adiante no primeiro com mais detalhes para examinarmos os cinco elementos que já citamos em 1 Coríntios 7. Agora, qual será a carga para esses dias? Então preste bem atenção para que você já possa reunir isso e já levar aos pés o Senhor, orar sobre isso. Nós queremos, amados irmãos, essa é a nossa súplica até chegarmos aqui e iniciarmos esse período e nos preparando para ele e continuará sendo até o domingo à noite esperando na graça do Senhor. É que nós não tenhamos um tempo de estudo bíblico. Não é a nossa intenção. Nós queremos ter um tempo aos pés do Senhor. Queremos ter um tempo onde o Senhor encontra entre nós um tabernáculo de reunião. Onde ele possa dizer eu sou o seu Deus, eles são o meu povo. E ele não encontre barreiras para falar aos nossos corações. Do contrário, nós teremos tempo perdido. Não adianta escarafunchar a palavra para cá e para lá, não adianta ir em hebraico e grego, nós apenas incharemos um pouco mais as nossas mentes. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda um tempo assim de realidade espiritual. Queria lembrar uma coisa, irmãos, que eu tenho dito em vários lugares, também já disse aqui no Andrino dos Irmãos. Cinco minutos, cinco minutos de uma genuína visitação do Senhor no nosso reunir faz mais no nosso coração e entre nós do que dez anos de estudo bíblico. O estudo bíblico é indispensável, irmão, nunca despreze isso. Temos que ser homens e mulheres da palavra, mas temos que ter tanto cuidado, porque nós tendemos a nos confortar de tantas formas com o simples conhecimento bíblico. O saber em soberbece, diz Paulo. E mesmo o saber bíblico, não tenha dúvida disso, ele pode inchar nossas mães, mas não dobrar nossos joelhos, não resgatar nossa devoção. E o que será que o Senhor busca em nós? Nos dar mais ensinamento bíblico ou resgatar nossa devoção? O ensinamento bíblico é necessário, mais que isso, é essencial, mas para quê? Para que nossos corações sejam resgatados e renovados na devoção ao nosso Senhor. E isso também que eu vou dizer aqui, agora, já disse outras vezes. Me parece, amados irmãos, tantos anos já andando com o Senhor, que a única coisa, e é única mesmo, que nos manterá de pé na vinda do nosso Senhor Jesus, é a devoção. Nada poderá resistir ao fogo senão a devoção. Nossos corações devotados àquele que nos ama. Então, essa é a nossa oração para esses dias. então, o que faremos? Nosso tema será a recuperação da glória de Deus. Foi anunciado aí previamente para os irmãos, antes desse encontro, um tema para esse encontro, e foi usada, usadas aquelas palavras de Coríntios 7, o tempo se abrevia. E colocado assim na frente, discernindo os maiores conflitos dos dias finais. essa é a nossa carga, discernindo os maiores conflitos dos dias finais. Agora, como nós vamos abordar os maiores conflitos dos dias finais? Espero que isso não te decepcione, porque na minha maneira de compreender a palavra de Deus, o propósito de Deus e os dias em que vivemos, os maiores conflitos dos dias finais estão envolvidos com o retorno da glória de Deus ao seu povo. Então veja o que vamos fazer com a ajuda do Senhor e confiando exclusivamente na sua habilitação. Nós vamos fazer uma viagem panorâmica por seis livros. Nós vamos de 1 Samuel a 2 Crônicas. 2 Samuel, 2 Reis, 2 Crônicas. Sabe o que acontece nesses livros? No início de Samuel, e agora mesmo vamos aos textos, a glória de Deus é perdida. Já vamos ler alguns versos. Se você conhece bem esses livros, já sabe do que eu estou falando. Primeiros quatro capítulos do livro de Samuel. A glória de Deus é perdida. Agora, capítulos 5 e 7 em especial. Na verdade, você vai ver por todo o livro de Crônicas, dando o salto aqui agora de 1 Samuel para 2 Crônicas. Então estamos em seis livros, já que Reis e Crônicas se interpolam, digamos assim. Podemos dizer que Reis é mais histórico. Primeiro Reis, segundo Reis, históricos. 1 Crônicas, segundo Crônicas. A interpretação espiritual dos reinos e dos reis. Compreende? Então parece que eles estão só repetindo, ah, não precisamos de Crônicas, nós já temos reis, ou não precisamos de reis, nós já temos Crônicas. Mas se você conhece bem os dois livros, você vai ver que a interpretação espiritual dos reis está em Crônicas. Por isso nós precisamos do livro das Crônicas. Então, quando chegamos ao livro de segundo, segundo livro das Crônicas, nós vamos destacar apenas ali capítulo 5, 7, você vai ver o lado oposto. Você vai ver que a glória de Deus está retornando ao seu povo. Agora preste atenção. Primeiro Samuel, quatro capítulos, foi-se a glória de Israel. E Cabode, o nome do neto de Eli. Você lembra dele? No livro de Crônicas, Salomão edifica o templo. E, duas vezes, capítulo 5 e capítulo 7, já vamos abordar agora mesmo. Quando os sacerdotes estão adorando e louvando o Senhor, porque a arca, a arca, foi trazida para o templo, então nem os sacerdotes conseguem entrar no templo. Porque a glória de Deus enche o templo. E a segunda ocasião, capítulo 7, primeiros versículos, de Segundo Crônicas, Salomão vai orar, agradecendo a benignidade de Deus em conceder a ele, filho de Davi, que edificasse aquela casa para Deus. E a mesma coisa, e que Salomão orava, oferecia holocaustos e a glória de Deus encheu o templo. Foi-se a glória e a glória de Deus encheu o templo. Agora, o que há entre um extremo e outro? Estude esses seis livros e, inevitavelmente, você chegará a essa conclusão, porque ela é inevitável. Quatro personagens determinaram o retorno da glória de Deus. Ana, Samuel, Davi e Salomão. Então, nesses seis livros, vá recolhendo isso para nossas meditações. Nesses seis livros, nós temos quatro personagens. Ana, Samuel, Davi e Salomão. Em cada um deles, nós vemos vários princípios espirituais. Nós vamos selecionar os mais importantes. Agora, quando estivermos jornadeando um pouco, é claro que não vamos ter tempo em três sessões de fazer isso a fundo. mas nós confiamos que tudo que o Senhor quiser nos dar nesse final de semana, Ele nos dará. Então, enquanto nós jornadearmos por esses quatro personagens, nós vamos ver vários princípios espirituais, um e dois. Nós vamos ver vários tratos espirituais de Deus com o seu povo para que a glória perdida possa ser recuperada. Compreendeu? Então, irmão, se você já está traçando esse quadro na sua mente, algo vai ficando muito claro. Coloquemos em termos de pergunta, se a glória de Deus no meio do seu povo é perdida, ela pode ser recuperada? Como nós respondemos então a essa pergunta de acordo com esses seis livros pela graça do Senhor? Sim. Tá, isso é uma resposta maravilhosa. Mas aí temos uma segunda pergunta. Qual é o caminho para que a glória de Deus possa ser recuperada? Então, amados irmãos, queridos irmãos, se nós somos apenas um grupo de reunião, um grupo de comunhão, nós não estaremos muito interessados nisso. Mas o Senhor tem deixado claro para nós o que significa o testemunho do nosso Senhor nessa terra, então nós estaremos muito interessados nisso. Qual é o caminho para que a glória perdida seja uma glória recuperada? então já vamos guardar essas coisas no nosso coração. Vamos ler os textos então, os primeiros de Samuel, os últimos de Crônicas, para já irmos traçando esse quadro nessa primeira reunião como uma introdução para nós. E hoje nós devemos ver algo já sobre Ana. Primeiro livro então de Samuel, capítulo 4 versos 19 a 22 1 Samuel 4 verso 19 estando sua nora a mulher de Phineas que é filho de Eli não é isso? Aqueles dois filhos de Eli Ófine e Phineas que eram sacerdotes corruptos a nora então de Eli a mulher de Phineas estava grávida e próxima do parto ouvindo essas novas quais são as novas? Capítulo 4 olha lá como ele começa os filisteus vencem os israelitas Samuel já está sendo usado pelo Senhor aqui como profeta do Senhor os israelitas saem a batalha com os filisteus são derrotados quatro mil homens são mortos e a arca a glória a arca de Deus é tomada então quando essa notícia é dada a Eli os irmãos sabem o que acontece Eli cai da cadeira no qual estava sentado para trás quebra o pescoço e morre esse sacerdote complacente indiferente com aquelas coisas execráveis que seus filhos faziam nesse serviço entre aspas a Deus então quando essa nora de Eli voltando aí ao verso 19 quando ela recebe essa notícia que a arca de Deus fora tomada verso 19 e de que o seu sogro e o seu marido morreram encurvou-se e deu a luz porquanto as dores lhe sobrevieram ao expirar disseram as mulheres que a assistiam não temas pois tiveste um filho ela porém não respondeu e nem fez caso disso isso aqui não é depressão pós-parto não viu irmãos isso aqui é algo ligado a uma realidade muito maior está aí no verso 21 mas chamou ao menino e cabode dizendo foi-se a glória de Israel isso ela disse porque veja qual é o motivo então a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e do seu marido e falou mais foi-se a glória de Israel pois foi tomada a arca de Deus então esse assim abre o livro de Samuel agora vamos a 2 Cronicas para termos a perspectiva final agora 2 Cronicas capítulo 5 vamos a alguns versos aqui 2 Cronicas capítulo 5 versos 7 olha o que está acontecendo aí o templo está edificado entre Samuel e Salomão talvez seja já importante você saber nós vamos ver o que Pedro quis dizer na sua segunda epístola capítulo 3 quando ele diz assim Deus é longânimo para convosco não retarda o Senhor a sua promessa embora alguns a julguem demorada o seu desejo é que nenhum se perca senão que todos cheguem ao arrependimento essa maravilhosa longanimidade de Deus entre Samuel e Salomão nós temos cento e quarenta anos ou seja entre a glória perdida e a glória recuperada o nosso Deus aguardou cento e quarenta anos então o que está acontecendo aqui o templo está edificado para Salomão e então verso 7 segundo Cronicas 5 5 7 puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor aí está ela no seu lugar no santuário mais interior do templo no santo dos santos debaixo das asas dos querubins vamos ao verso 13 e quando descreve então o que foi acontecendo a partir daí dessa introdução da arca no santíssimo e o verso 13 diz para louvar ao Senhor porque ele é bom porque sua misericórdia dura para sempre está vendo esse versículo tem mais sentido ainda quando nós pensamos que desde a glória perdida até a glória recuperada foram 140 anos de expectativa expectativa no coração de Deus porque ele tem seu testemunho na terra mas então durante todo esse período o seu testemunho foi perdido então ele é bom e sua misericórdia dura para sempre então sucedeu que a casa a saber a casa do Senhor se encheu de uma nuvem de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus vamos para o capítulo 7 apenas os versos de 1 a 3 segundo crônica 7 tendo Salomão acabado de orar essa oração linda descrita aí no capítulo 6 de agradecimento de consagração desse templo então quando ele acabou de orar desceu o fogo do céu consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor lhe tinha enchido a casa todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor está vendo a ênfase aí sempre a glória do Senhor sobre a casa se encurvaram queridos irmãos quando a glória de Deus é recuperada entre o seu povo não há outra atitude se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e veja adoraram e louvaram o Senhor você sabe que a adoração corporativa é um dos grandes aspectos da restauração da casa de Deus como o Espírito Santo tem buscado nos ajudar nos ensinar limpar nossos corações ajustar alinhar nossas vidas para que todas as vezes que o povo de Deus se coloque junto sejam esferas maiores ou esferas menores em casa em reuniões de casa que seja mas quando o povo de Deus se coloque junto eles experimentem algo do que o Senhor sempre desejou no seu coração Paulo toma um verso de Levítico e aplica em segundo aos Coríntios ele traz para dentro da nova aliança aquela promessa do Senhor que diz assim eu habitarei e eu andarei entre eles serei seu Deus eles serão meu povo por isso separai-vos purificai-vos não toqueis coisas e bundas e eu vos receberei serei para vós vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas diz o Senhor Todo-Poderoso Paulo extrai isso de Levítico quando essa habitação de Deus era tão parcial tão limitada e traz isso para dentro da igreja como que dizendo irmãos coríntios santifiquem-se purifiquem-se é isso que o Senhor deseja realizar no meio de vocês nada menos do que isso habitar e passear e andar então em figura e sombra claro nós estamos vendo isso aqui em segundo crônicas então se encurvaram se prostraram rosto em terra adoraram e louvaram o Senhor porque é bom e a sua misericórdia dura para sempre então agora já vamos registrar alguns princípios espirituais que vamos compartilhar nos quatro personagens então seis livros e quatro personagens centrais em Ana o que vamos ver o Senhor permitir ainda hoje irmãos em Ana nós temos dois princípios espirituais essenciais maravilhosos o primeiro o princípio do encargo espiritual nada na casa de Deus pode ser realizado sem encargo espiritual vamos colocar de forma positiva isso a mesma coisa tudo na casa de Deus tem que ser realizado como fruto de carga espiritual irmãos quando a assembleia do Senhor foi estabelecida no Pentecostes tinha que ter carga espiritual para servir mesas ato 6 os sete diáconos que foram escolhidos diante daquela necessidade que se apresentou você se lembra né de assistência será que hoje nós pensamos nisso será que hoje para exercer diaconia esse requisito é necessário ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria ah irmãos nós achamos que isso é importante não ele tem só que olhar essas cadeiras estão bem arrumadas o salão está limpinho essas pessoas estão bem acomodadas se estão recebendo cesta básica os irmãos que tem necessidade pronto isso é diaconia né mas quando a igreja foi estabelecida os diáconos eram cheios do Espírito Santo de sabedoria lembra que entre eles estão Felipe que evangelizou Samaria e está Estevão que pregou aquela mensagem que colocou Saulo de Tarso de joelhos podemos dizer dois diáconos Estevão e Felipe não é você vê irmão quanto nós temos estado distantes dessas coisas então será que a glória de Deus está presente entre nós ou será que a glória de Deus tem sido perdida entre nós penso sim que ela tem sido perdida e que nós carecemos de compreender como já falamos o caminho para recuperarmos a glória de Deus então aí está primeiro Ana em Ana nós vemos em não dois princípios o primeiro o princípio do encargo espiritual eu me lembro há um bom tempo atrás já há um bom tempo nós tocamos em alguns aspectos desse assunto de Ana aqui com os irmãos mas foi muito breve hoje nós teremos mais tempo para isso nós vamos gastar essa primeira reunião apenas com Ana amanhã seguimos com Samuel e os outros conforme o Senhor nos guiar então o primeiro princípio já vamos explicá-lo daqui a pouco o princípio da carga espiritual ou do encargo espiritual segundo princípio na vida de Ana vamos colocá-los juntos e depois vamos ver porque o princípio da oração e ação ou mordomia oração e mordomia Ana aprendeu a orar e Ana aprendeu a ser mordoma do que ela entendeu ser a carga de Deus ela exercia mordomia nesse assunto do encargo de Deus ou da necessidade de Deus então repetindo dois princípios essenciais indispensáveis para nós se queremos recuperar a glória de Deus número um o princípio da carga ou do encargo espiritual segundo o princípio da oração e mordomia vamos para o primeiro o que é o princípio da carga espiritual do encargo espiritual então voltemos lá para os primeiros capítulos do livro de Samuel onde está a história de Ana nós vamos passar por alguma coisa juntos então lembre-se irmãos o que nos interessa aqui são os princípios espirituais já falamos então guarde isso aí além deles o que nos interessa aqui estudando esses quatro personagens são os tratos de Deus com seu povo para que a glória deles seja recuperada irmão isso vale para todos os níveis nós queremos que a glória de Deus seja recuperada em nós e agora nós estou me referindo ao indivíduo será que a glória de Deus em mim em você tem sido maculada tem sido nublada tem algo em nós que entristece ofende o Espírito Santo nós estamos respondendo indevidamente aos posicionamentos que o Senhor tem requerido de nós posicionamento com relação ao mundo com relação particularmente ao mundo e seus apelos posicionamentos com relação a casa de Deus posicionamentos com relação ao serviço ao Senhor os interesses do Senhor se nós não temos respondido adequadamente nós temos aquele senso por causa da habitação do Espírito Santo em nós de frustração como que estamos vivendo quase que para o nada vida sem propósito sem razão sem significado sem realização porque nós não somos pessoas comuns amados irmãos e que maravilha isso filhos e filhas do Todo-Poderoso habitados pelo Espírito Santo será que nós achamos que ele poderia se acomodar conosco enquanto fazemos alianças mundanas posicionamentos inadequados ocupando-nos com tantos interesses que não são aqueles do Senhor será que ele poderia se acomodar irmão nós podemos tentar nos acomodar ele nunca se acomoda Tiago 4 o Espírito Santo anseia por vós o Espírito que ele fez habitar em vós e no texto diz anseia por vós com ciúmes então é certo que todos nós temos sentido esse gemer do Espírito Santo no nosso coração reveja esse caminho reveja essa aliança alinhe-se ajuste-se volta-te lembra-te pois de onde caíste arrepende-te volta a prática das primeiras obras isso é um clamor do Espírito Santo irmão pela bondade de Deus ele não será abafado até que o nosso Senhor Jesus vem esse Espírito gemerá no nosso coração porque ele foi enviado para cumprir um propósito adornar com glória a noiva para o Cordeiro ele não descansará até que isso seja finalmente realizado então antes de entrarmos em Ana eu preciso te dizer ainda mais umas coisas então vamos lá algumas duas ou três observações ainda preliminares não podemos passar por cima disso número um Deus sempre trabalha sobre ou com base em princípios nós não podemos trazer Deus aos nossos caminhos irmão essa é uma lição dura de aprender porque nós achamos que porque somos cristãos porque somos do Senhor pertencemos a Ele sua propriedade então nós podemos viver como filhos dele como santos chamando o Senhor para vir abrir portas aplanar caminhos abençoar nossos caminhos projetos interesses planos compreende? e alguns de nós somos muito obstinados e nós estabelecemos metas e rotas caminhos e planos e de alguma maneira queremos que o Senhor fique atrelado a eles mas aí às vezes muitas vezes na maioria das vezes nós descobrimos que Ele não vai conosco Ele nos deixa ir sozinhos e esse ir sozinhos é tão terrível mas por outro lado é tão generoso é como se o Senhor para usar uma figura amarrasse nosso pé na mesa da comunhão da nossa relação com Ele mas esse pé amarrado na mesa tem alguns metros de corda então irmãos para alguns de nós o Senhor permite por causa da nossa obstinação já que Ele não se alegra nisso nenhum pai se alegraria nisso muito menos o pai das luzes o pai perfeito Ele não se alegra em ver ver-nos afastando-nos da mesa e esticando a corda 10 metros 20 metros 50 metros 100 metros não é? mas sabe o que ocorre amados irmãos? é que vai chegar um momento em que a corda vai travar e o pai vai começar a puxar a corda de volta 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 se o sal se tornar insípido para nada serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens lembra-te pois de onde caíste arrepende-te e volta volta tem sido um clamor tão atual do Espírito Santo queridos irmãos então Deus trabalha com base em princípios e só somos realizados e abençoados quando permanecemos e servimos baseados nesses princípios permanecemos e servimos baseados nesses princípios Deus não negocia seus princípios como começa o salmo 128 verso 1 bem-aventurado o homem ou aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos porque ele não abençoa ninguém que não ande nos seus caminhos porque ele tem compromisso com os seus caminhos e seus caminhos é só um outro termo para seus princípios Davi salmo 139 quando ele conclui aquele lindo salmo ele tem uma oração sonda-me a Deus e conhece o meu coração prova-me a Deus conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mal meu e guia-me pelo caminho eterno o que é caminho eterno os princípios de Deus o jornadear de Deus então os irmãos estão vendo porque nós temos interesse em princípios espirituais porque eles não tem exceção eles são axiomas espirituais é assim que Deus age é assim que Deus é é aqui que Ele abençoa aqui está nossa realização e nós não vamos atrelá-lo a nada porque Ele não se permite atrelar a nada Ele não é um Deus de coleira Ele não é um Deus que pode ser domesticado e nem usado por nós graças ao Senhor por isso então primeira observação preliminar Deus trabalha com base em princípios e a glória de Deus só pode ser vista quando permanecemos nesses princípios e servimos nesses princípios segunda observação preliminar precisamos disso antes de abordar a vida de Ana vamos lá rapidamente abra por favor números capítulo 7 vamos ver duas provas vai nos ajudar bastante duas provas de que a glória de Deus estava entre o seu povo duas provas cruciais número 7 apenas o verso 89 último verso do capítulo olha o que diz quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor então ouvia a voz que que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins assim lhe falava então duas provas de que o povo de Deus tinha a glória de Deus número 1 a voz de Deus se fazia ouvir irmãos de novo todas as vezes que falarmos sobre esses princípios e esses tratos como já falamos que Deus realiza nos seus servos para que a sua glória seja recuperada nós vamos ter muitas perguntas que precisam ser feitas ao nosso coração pelo Espírito Santo então a pergunta ligada agora aqui a esse versículo é temos ouvido a voz do Senhor temos ouvido a voz do Senhor quando nós nos reunimos o falar do Senhor tem sido claro para nós nós temos tido ou sofrido no bom sentido o impacto da voz do Senhor temos amados irmãos o desejo do nosso amado Pai Celestial é não perder nenhum cartucho isso aí na linguagem do caçador significa eu só vou atirar quando eu entender que o vento está soprando para o lado certo que o alvo está bem mirado porque a minha munição é pouca então é um tiro e queda Deus nosso amado Pai ele não intenciona ele não deseja perder um só cartucho significa que todas as vezes que o povo de Deus se põe junto isso para falar de reunião ele quer nos impactar com a sua palavra ele não quer apenas trazer assim um pouco de consolo de gozo que acaba quando sai ali não é efêmero tênue ele quer nos impactar com a sua palavra não só de pão viverá o homem mas de toda a palavra primeira prova de que o povo de Deus tinha a glória de Deus a voz de Deus era ouvida amados irmãos nós precisamos colocar nosso rosto no pó se em quaisquer de nossas reuniões quaisquer nós não sofremos o impacto da voz do Senhor particularmente aquele sentido carga na palavra do Senhor nós precisamos nos humilhar nós não somos cenário nós não estamos interessados em ensino bíblico nem doutrinas nós queremos ouvir a voz do Senhor ouvir a voz do Senhor e nós temos aquele lindo Salmo 29 até um cântico lindo sobre ele acho que você se lembra tributai ao Senhor glória e força tributai ao Senhor a glória veja glória 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 devida ao seu nome a voz do Senhor é majestosa a voz do Senhor quebra os cedros a voz do Senhor desnuda bosques quebra cedros sobeba desnuda bosques expõe até as entranhas faz da cria as costas a voz do Senhor é frutífera faz da cria se nós não ouvirmos a voz do Senhor nenhum de nós vai dar cria irmão compreende? porque só a voz do Senhor é frutífera e aí ele termina aquele Salmo 29 dizendo no seu templo tudo diz glória é maravilhoso então aí está irmão precisamos ir diante do Senhor e responder essa pergunta nós temos ouvido a voz do Senhor nós temos ouvido só estudos bíblicos segundo segunda prova de que a glória de Deus estava entre o seu povo basta você virar uma folha da sua Bíblia e aí não vamos entrar em detalhes não o tempo é exíguo para isso números 9 e 10 vou ler só um verso números 9 e 15 no dia em que foi erigido o tabernáculo a nuvem o cobriu a saber a tenda do testemunho e a tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã essa nuvem sabe muito bem da presença de Deus da glória de Deus entre o seu povo e essa nuvem comandava a jornada do povo você já ouviu isso muitas vezes estou certo então a nuvem se levantava é hora de marchar a nuvem baixava é hora de acampar segundo o mandado do Senhor acampavam ou partiam e acampavam então a nuvem e no capítulo 10 nós temos duas trombetas de prata olha aí verso 1 disse mais o Senhor a Moisés faze duas trombetas de prata eu estou certo que uma das vezes eu mesmo já compartilhei com os irmãos o significado disso né aqueles trombeteiros eles tinham uma função olha o foco irmão olha a carga olha o serviço olha o ministério deles digamos que eles teriam que amanhecer e anoitecer de olho na nuvem eles não sabiam o que ia acontecer o governo não estava na trombeta deles não é então imagina a tarefa desses dois trombeteiros eles tinham que sair da cama e vamos lá vamos ficar de vigia ficar de guarda e quando a nuvem se levantasse por exemplo eles tocavam a trombeta muito claro o que isso está dizendo nuvem esse governo ia se trabalhar soberano de Deus entre eles soberano ninguém interfere aqui é a nuvem ela para quando quer e levanta quando quer certo mas havia uma resposta aqui na terra a nuvem eram dois trombeteiros vigilantes será que temos tido isso entre nós então quando essa nuvem se levantava eles tocavam a trombeta é hora de partir ou é hora de acampar isso é governo de Deus então aí estão as duas provas qual era a prova de que a glória de Deus estava entre o seu povo estamos resumindo em dois elementos número 7 e número 9 e 10 primeiro a voz do Senhor eles estavam ouvindo a voz do Senhor não tinha carência de ouvir a voz do Senhor nenhuma tinha carência de obediência mas não tinha carência de ouvir a voz do Senhor Moisés entrava na tenda da congregação e como um homem fala com o seu amigo o Senhor tinha comunhão com Moisés face a face e a voz do Senhor era ouvida como nós já lemos número 7 89 voz do Senhor palavra do Senhor palavra viva impactante impactante que fala ao nosso coração e segunda prova de que a glória de Deus estava entre o seu povo é o governo de Deus então aí coloquemos assim esses dois parâmetros então quanto a voz do Senhor nossa carência é claro é ouvir a palavra viva do Senhor agora quanto ao governo do Senhor é conhecer a mente do Senhor agora o que é conhecer a mente do Senhor será que nós sequer sabemos o que é isso conhecer a mente do Senhor significa quais são seus caminhos a pergunta de Jeremias que ele repreendeu os sacerdotes porque não fizeram e seria a tarefa principal dos sacerdotes Jeremias vai acusá-los digamos assim eles eram os mestres do povo naquela época tudo do Senhor deveria ser dado ao povo pelos sacerdotes eles eram os mestres do Velho Testamento não só oferecer sacrifício mas ensinar era a tarefa deles muito claro no livro de Malaquias no livro de Jeremias então é dito assim os sacerdotes olha a repreensão de Deus os sacerdotes não perguntaram a pergunta é onde está o Senhor eles não perguntaram eles sabiam fazer tudo não é e tudo que eles estavam fazendo estava inadequado o Senhor não estava ali então os vossos sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor então irmão conhecer a mente de Deus é saber onde está o Senhor onde está o Senhor nessa palavra onde está o Senhor nesse serviço para onde o Senhor tem chamado a Assembleia em Londrina em Apucarana em Paranavaí em Araponga seja onde for onde está o Senhor lembra-se desse mesmo princípio em Isaías 52 12 vós não saireis apressadamente apressadamente vós não vos ireis fugindo mas o Senhor irá diante de vós e o Deus de Israel será a vossa retaguarda aqui tem o mesmo princípio espiritual explícito aí na palavra de Isaías se nós não vemos o Senhor na vanguarda então nós não temos o Senhor na retaguarda nós não podemos empreender uma vanguarda de chamar o Senhor para ir conosco como nós explicamos já atrelando o Senhor aos nossos caminhos nós vamos perguntar onde está o Senhor Senhor essa Assembleia que se reúne aqui o que o Senhor quer nos falar atualmente qual é a demanda do Senhor onde nós estamos ofendendo o Teu Espírito onde nosso serviço está maculado fala-nos Senhor se nós não tivermos essa oração o Senhor não será a nossa vanguarda e não será a nossa retaguarda então amados irmãos isso é conhecer a mente atual do Senhor para nós isso é diferente para cada Assembleia não tenha dúvida o Senhor tem uma demanda para Éfeso que não é a mesma para Laodiceia e nem para Tiatira e nem para Sardes demandas atuais do Senhor então voz de Deus ouvir e conhecer a sua palavra e governo de Deus conhecer a sua mente sua direção duas provas agora ainda a última observação preliminar duas provas agora de que a glória de Deus foi perdida aqui seremos também examinados queridos irmãos que o Senhor nos ajude vamos lá para o livro de Samuel 1 Samuel capítulo 2 seriam as duas provas principais de que a glória de Deus foi perdida vamos ler o capítulo 2 verso 12 eram porém os filhos de Eli 1 Samuel 2 12 eram os filhos de Eli filhos de Belial que significa infiel Belial e não se importavam com o Senhor literalmente o significado aqui desse termo já é fortíssimo esse termo aí nessa tradução que temos e dá um outro sentido não conheciam ao Senhor pode imaginar dois sacerdotes com essa tarefa sublime de ministrar ao Senhor e ensinar o povo e não conheciam o Senhor pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecendo alguém sacrifício vinha o moço do sacerdote você sabe colocava aquele tridente nessa panela de carne ou na caldeira ou no tacho está aí no verso 14 assim se fazia ali a todo Israel que ia a Silo verso 14 parte final também antes de se queimar a gordura vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava dá essa carne para assar ao sacerdote porque não aceitará detir carne senão crua então como se chama isso desonra e desprezo ao Senhor primeira prova de que a glória de Deus foi perdida eles não tinham mais cuidado com as coisas do Senhor eu gostaria de usar de colocar desonra e desprezo ao Senhor essas duas palavras juntas em uma outra palavra e explicá-la irmão veja a seriedade dela Hebreus 12 diz assim não haja entre vós nenhum impuro ou profano como foi Isaú que por um repasto uma refeição simples só porque ele estava com fome ele vendeu o seu direito de primogenitura a vulgata latina que é a tradução de Jerônimo do texto hebraico e também do grego se você examinar a ideia de profano a palavra no latim profano muito interessante esse exame esse termo fanum ou fane é o termo latino para templo fani fanum templo profano significa veja que interessante uma área que circunda o templo não era o templo em si o templo é o fanum o profano é uma área em torno do templo onde podiam circular todas as pessoas então esse termo profano foi usado para tudo aquilo que podia digamos circundar o templo mas não podia entrar no templo porque não era sagrado então qual é a ideia de profano a palavra em si significa basicamente o seguinte considerar o que é santo como sendo comum o que é santo na linguagem aplicada a Isaú era o direito de primogenitura olha irmão e quanto era santo uma porção dobrada a herança o direito de primogenitura não é ele considerou isso de mesmo valor que um prato de lentilhas e se você examinar Gênesis 26 você vai ver a frase que ele disse quando Jacó astutamente propõe aquela troca porque mesmo no meio daquela confusão toda Jacó de alguma forma ele compreendia o significado desse direito e ele o almejou de todo o seu coração mesmo no meio de toda a sua distorção e quanto Deus teve que tratar com ele por causa disso então quando ele prepara aquele cozinhado seu irmão chega da casa com fome e pede a comida Jacó diz eu te dou se você me der o direito de primogenitura Isaú diz assim de que me vale o direito meu direito de primogenitura e agora olha essa outra frase se estou aqui ou aqui agora morrendo de fome amados irmãos do que nosso coração tem tido fome do que pelo que temos trocado os nossos direitos de primogenito e de primogenitura será que há outros interesses ocupando o centro do nosso coração alvos metas projetos propósitos planos mundo quem sabe alianças mundanas aspectos da carne mesmo apetites de que me vale o direito de primogenitura se eu aqui estou morrendo de fome amados irmãos nós ouvimos alguns relatos tão tristes de alguns irmãos que chegam a usar essa palavra mesmo que estão dispostos a perder algo do que o senhor teria para eles nos seus planos e propósitos em função do que podem banquetear aqui e agora será que esse tem sido o nosso coração será então desonra e desprezo por aquilo que é do senhor resumidos na palavra profanação esses moços metendo o tridente no tacho daquilo que era oferecido o senhor ou seja usando aquilo que é de deus para satisfação de seus próprios interesses aí você diz mas será que nós fazemos isso deixe-me citar muitos exemplos para você sua saúde irmão de quem vem você acha que você é o homem de ferro acha de quem vem sua saúde de quem vem de quem vem teu tempo você acha que é imortal de quem vem o teu tempo como você usa sua saúde e como você usa o seu tempo de quem vem teu dinheiro teus bens você acha que você é o dono do ouro da prata então leia a geu para você ver quem o é e que você faz com ele você é mordomo ou você tem engordado engordado destruído celeiros e feito outros maiores você tem caído naquele engano que diz quando eu me aposentar eu vou servir o senhor tem já está quase vou me ocupar mais um pouquinho suar mais um pouco está chegando a hora sabe qual é a hora que está chegando é do glorioso dia do nosso senhor Jesus e ele diz em Lucas 21 assim acautelaivos para que os vossos corações Lucas 21 34 se você quiser conferir acautelaivos para que os vossos corações não fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia aí você diz eu não me envolvo com orgias embriaguez eu nunca me embriago e das preocupações deste mundo nós temos que dizer nós todos temos problema com isso preocupações deste mundo aí ele diz para que aquele dia não venha sobre vós e vos apanhe repentinamente como um laço você vê irmão então queridos irmãos nós precisamos sim examinar e reexaminar a cada manhã a nossa jornada com o senhor nós temos que manter aquela pergunta viva no nosso coração senhor meu coração é teu você acha que isso é automático não? acha? não é? senhor há algo que se interpõe entre a tua face e a minha face? outra pergunta você acha que porque o Espírito Santo habita em nós o sangue de Cristo já nos cobre que então isso também é automático? não é irmão muita coisa pode se interpor entre a face do senhor e a nossa face profano em outras palavras Exaú não tinha um recinto sagrado na sua vida interior Exaú não tinha um recinto sagrado na sua vida interior profano a segunda prova de que a glória de Deus foi perdida capítulo 4 agora vamos ver só um verso para irmos direto a ele o verso 3 já falamos um pouquinho do contexto povo de Deus sai para pelejar com os filisteus e são vergonhosamente derrotados no final do verso 2 é dito que quatro mil homens são abatidos está aí no fim do verso 2 agora olha o 3 e eis o que eles fizeram prova de que a glória de Deus não estava entre eles segunda prova 4 3 primeiro Samuel 4 3 voltando o povo ao arraial disseram os anciãos de Israel por que nos feriu o senhor hoje diante dos filisteus nós não somos dele ele não é o deus todo poderoso ele não é o jeová o deus da aliança por que nos feriu o senhor não fizeram essa pergunta aos pés do senhor o senhor estava pronto para dizer para eles por que sabe o que ele teria para dizer porque os seus sacerdotes são execráveis porque vocês são corruptos no meu serviço porque vocês precisam se arrepender e voltar para mim mas não essas perguntas não foram feitas então por que nos feriu o senhor diante dos filisteus imediatamente eles tiveram a resposta não é ou a iniciativa qual é leia aí na sua bíblia tragamos de silo a arca da aliança para que venha no meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos o nome disso é presunção eles deram por certo tem uma expressão em inglês que chama take for granted tomado por certo né eles deram por certo de que a presença do senhor estava com eles simplesmente porque eram o povo da aliança e porque tinham a arca da aliança e porque tinham o deus da aliança então vamos trazer a arca para o campo de batalha então esse deus das batalhas ele obterá a vitória para Israel mas irmãos o deus das batalhas nunca dá a vitória para Israel quando o coração de Israel está errado com relação ao deus de Israel compreendeu esse princípio de novo mais um princípio porque se deus fizesse isso então o nome dele e mesmo a aliança com ele seria como um abracadabra um passe de mágica mas aquele povo teria vitórias na medida da relação acertada deles com o senhor e nós será que entendemos já isso em nossas vidas se a nossa relação estiver acertada com o senhor nós não temos que temer os nossos inimigos então presunção é uma outra prova de que a glória de deus não estava mais entre eles se tornaram místicos agora irmão vamos já terminando daqui a pouco sabe o que acontece a história é maravilhosa quando a arca é tomada os filisteus a levam e a colocam na casa de um deus entre aspas está aí no capítulo 5 Dagon o chamado em Asdode cidade dos filisteus o princípio que eu gostaria que você captasse aqui mais um princípio veja só Deus iria deixar claro que a arca cuida de si mesma a arca cuida de si mesma porque ela é uma figura de Cristo ninguém precisa defender Cristo ninguém precisa cuidar de Cristo não é? e a arca era uma figura dele então esses filisteus tomam os israelitas perdem mais uma batalha nesse misticismo nessa presunção de que Deus estava com eles mas o coração deles não era agradável ao Senhor isso nunca acontece Deus só está conosco quando o nosso coração é agradável a ele outro princípio espiritual não entristeçais o Espírito Santo longe de vós toda ira gritaria cólera etc não é? então a arca vai para a casa do Dagon e a narrativa é tão linda não é? os filisteus acordam de manhã e vão lá para a casa do Deus deles que deusinho não é? e quando eles chegam lá o Dagon está de bruço no chão prostrado diante da arca da aliança aí eles colocam o Dagon de pé não é? o Deus deles em pé e vão para a casa mais uma madrugada vem e eles vão examinar o templo e agora o Dagon está de cabeça e mãos cortadas só sobrou o tronco segundo o relato da Bíblia quem que tocou nele? quem fez isso? a arca de Deus era a expressão da glória e da presença de Deus no meio deles aí o povo de Adói fica desesperado vamos mandar essa arca para fora daqui não é? está nos amaldiçoando e mandam para Gat próxima cidade depois de Gat está no capítulo 5 vai para Ekron não é? ou seja a arca não para em lugar nenhum porque onde a arca chega eles são amaldiçoados e se você ler o que acontece nascem tumores em todo o povo e parece no relato que eles tem uma praga de ratos também porque quando eles entendem que tem que mandar a arca embora eles fazem tumor olha como eles são místicos eles não conhecem o Senhor eles fazem tumores de ouro e ratos de ouro e colocam na arca para mandar a arca de volta e tem mais irmão eles dizem assim vamos ver se isso que aconteceu conosco é ocasional ou é o Deus de Israel que está aqui nos amaldiçoando tratando conosco então vamos fazer o seguinte vamos fazer um carro novo vamos pegar a vaca com cria olha bem vamos apartar os bezerros das mães quem tem origem no campo aqui sabe muito bem qual é o significado dessa passagem vamos separar as mães das crias vamos fazer um carro novo e vamos pôr a arca rato de ouro tumor de ouro porque nós temos que mandar essa arca embora daqui né e se ela seguir o caminho de Betsemes saberemos que foi o Senhor quem trouxe essas pragas sobre nós mas veja separar os bezerros das vacas porque você sabe o que elas fariam ela é mamãe ela vai buscar seu bezerrinho não é é vaca com cria então a lógica seria que a vaca voltasse para a cria então quando eles colocam a arca os ratos os tumores de ouro as vacas seguem o caminho oposto não vão para suas crias vão para Betsemes porque a arca cuida de si mesma glória de Deus figura de Cristo a relação do povo com a arca que não estava correto quando a arca foi usada ela não se permitiu usar tragamos a arca para o campo de batalha nós vamos vencer esses filhos deus eles foram derrotados e a arca foi roubada não é impressionante irmão o que isso significa para nós povo do novo testamento ou nós estamos só contando história aqui o senhor Jesus disse assim onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali estou no meio deles isso é automático nós podemos usar o nome de Deus como o povo de Israel usou a arca podemos nós estamos aqui reunidos ó senhor em teu nome então é garantido que a sua presença está entre nós isso se chama presunção porque se os nossos corações não são agradáveis ao senhor que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença senhor rocha minha e libertador meu se nosso coração nossos pensamentos nossas vidas não são agradáveis ao senhor não podemos usar o nome do senhor ou podemos usá-lo né mas não podemos trazer sua presença entre nós ele não se permite então o nome de Jesus não é um abracadabra reunir em nome do senhor Jesus significa o que ele encontra entre nós é satisfatório ao seu coração nós estamos aqui em nome dele nós estamos representando sua mente seu coração nós sabemos o que o agrada e o que não agrada nós não temos permitido que coisas que o desagradam permaneçam nos nossos corações irmão até agora nós estamos fazendo introdução a esse assunto mas você vê como isso é essencial são provas de que a glória de Deus foi perdida temos desprezado e desonrado aquilo que é honroso ao senhor temos considerado o santo como sendo comum ou de mesmo valor que as outras coisas temos sido presunçosos nós somos cristãos o Espírito Santo habita em nós nome de Jesus não é? então é tudo automático ele está entre nós ele está satisfeito conosco ele tem realizado seus interesses entre nós só por causa disso não nossos corações precisam ser satisfatórios ao senhor então que possamos revisar nossos caminhos agora vamos dez minutos mais e concluímos vamos falar um pouco sobre Ana dez minutos primeiro se você ler Josué capítulo 18 faça isso por você para ganharmos tempo Josué 18.1 você vai ver que aquela ocasião é memorável depois que Josué conquistou vitórias sobre os povos inimigos em Canaã quando entraram na terra da herança livro de Josué o livro das batalhas você vai ver que em Josué 18.1 há um texto importante duas expressões é dito assim a tenda estava em silo e eles colocaram a arca que vinha peregrinando com eles no tabernáculo móvel eles colocaram agora a arca num lugar fixo digamos assim escolheram um lugar fixo para a arca como se chamava esse lugar? Silo ou Siló então fizeram um tabernáculo vamos chamar de definitivo porque parou de jornadear estavam na terra conquistaram então agora colocaram a arca em silo e aí tem uma expressão importante em Josué 18.1 é dito assim e a terra estava sujeita diante deles olha essa expressão Josué 18.1 e a terra estava sujeita diante deles a tenda em silo e a terra sujeita diante deles certo? Silo agora nós temos no livro de Samuel quando você começa a história de Ana assim verso 3 este homem Eucana marido de Ana subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao senhor dos exércitos em silo ou siló conforme algumas versões né porque aí era o lugar onde estava o tabernáculo fixo digamos assim o lugar que escolheram como vemos em Josué 18.1 de ano em ano Eucana e Ana subiam para adorar em silo onde estava o tabernáculo do senhor e estavam ali os dois filhos de Eli Ófine e Finéas como sacerdotes do senhor como o princípio do encargo espiritual foi então realidade na vida de Ana o que aconteceu verso 13 vamos a ele direto para compreendermos a história eu acho que é conhecida de você se não for você lê depois verso 11 diz assim vamos ver o 10 também levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao senhor e chorou abundantemente o que Ana diz e fez um voto dizendo senhor dos exércitos linda essa expressão Yavé-Tussabá significa Deus das hostes ou Deus das campanhas das batalhas senhor dos exércitos verso 11 se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão ao senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará naval esse detalhe é importante porque Samuel então seria um nazireu aquele que poderia servir ao senhor segundo o número 6 entrando por aquela porta lateral vamos chamar assim já que ele não era da linhagem de Levi ou de Arão não é? mas havia essa possibilidade de um serviço voluntário ao senhor graças ao senhor por essa porta lateral onde poderiam entrar os nazireus João Batista foi nazireu o Sansão foi nazireu Samuel foi nazireu alguns exemplos então o que Ana compreendeu? princípio do encargo espiritual deixa eu falar rápido sobre isso algumas coisas muito importantes primeiro Ana subindo de ano em ano a Siló ela viu a corrupção dos sacerdotes do senhor aquela corrupção amargava o seu coração aquilo que inicialmente era digamos uma aflição uma amargura de Ana o que? Ana ser estéreo e a sua a outra esposa né a Penina chegava a zombar dela porque ela não tinha filhos então Ana sentia a dor dessa falta de gerar filhos que era considerado de alguma maneira até uma uma falta de bênção pra não dizer maldição né sobre a vida de uma mulher naquela época no meio do povo do senhor então Ana amarguradamente orava e chorava em relação a esse assunto agora ela orava chorava estava amargurada e de ano em ano subia a Silo você viu o que nós lemos no verso 3 lembre-se que o Espírito Santo nunca coloca termos sem razão ele diz assim e lá estavam Rófini e Finéas os sacerdotes do senhor sabe por que essa nota aí está dizendo ela estava vendo o que estava ocorrendo no templo do senhor e lá estavam Rófini e Finéas os sacerdotes do senhor ou seja de ano a ano Ana foi apreendendo não aprendendo mas aprendendo captando assimilando a carga espiritual do coração de Deus esse é o ponto esse é o ponto irmão então o que Ana compreendeu resumindo o assunto ela compreendeu que não era ela exatamente que estava estéreo era o testemunho do senhor que estava estéreo digamos era Deus que estava estéreo estéreo de servos estéreo de verdadeiros sacerdotes estéreo de serviço agradável e aquilo foi pesando no coração de Ana se você não compreender isso você nunca vai entender o versículo 11 porque em si mesmo ele pode parecer uma barganha como se ele chegasse ao desespero final compreende? ele disse senhor me dá um filho porque se o senhor me der um filho então eu devolvo ele para o senhor mas me dá um filho eu tenho que ter um filho vamos fazer uma barganha não é? mas não foi isso que aconteceu amado irmão até porque se você ler a história com cuidado você vai ver que depois que Samuel foi concedido a Ana o senhor abençoou Ana sobre a maneira e concedeu a Ana mais cinco filhos três homens e duas meninas cinco mais não é? então não tem nada a ver com barganha tem a ver com que Ana foi assimilando e assimilando ela subia a casa de Deus para quê? para adorar a Deus e o que ela via lá? ófne e finéias compreendeu esse quadro irmão? então ela chorava e orava e amargurada então até o momento em que a visão se tornou encargo a visão da corrupção se tornou encargo sem visão nunca teremos encargo qual é a perspectiva que temos tido sobre o povo de Deus hoje? qual é a perspectiva que temos tido sobre as assembleias nas quais nos reunimos? tá tudo bem? tá tudo muito bom? são as lutinhas de sempre? isso aí irmão toda assembleia tem quais são as demandas do Senhor para nós nessa hora que nós estamos vivendo nas assembleias em particular que nós reunimos e na igreja do Senhor de modo geral Ana assimilou isso então ela faz esse maravilhoso maravilhoso voto ela diz Senhor se me deres um filho eu te darei então vamos colocar assim com essa frase eu vou explicá-la um pouquinho Ana compreendeu a necessidade de Deus necessidade de Deus e viu que a necessidade de Deus era muito maior do que a necessidade dela agora irmão essa frase necessidade de Deus tem que ser dita com muito cuidado porque estritamente falando essencialmente falando o Deus que nós cremos o nosso Deus o Deus da Bíblia o único Deus não tem necessidade ou tem ele é um Deus auto satisfeito aliás como você definiria glória glória na Bíblia significa que Deus é satisfeito consigo mesmo você poderia colocar assim Deus é glorioso como ele é porque Deus é auto satisfeito ele tem plena satisfação consigo mesmo pai no filho pelo espírito totalmente satisfeito totalmente realizado plenitude é a palavra que se aplica a Deus nosso Deus é pleno em si mesmo ele não fez nada porque tinha necessidade pelo contrário ele fez por ser tudo o que ele é não é assim esse é o Deus da Bíblia é o nosso Deus então aqui estamos usando o termo necessidade de Deus por quê? porque esse Deus único pleno soberano único singular cheio de satisfação ele determinou ele desenhou um propósito e neste propósito ele colocou fez e colocou o homem como seu cooperador façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança de Deus somos cooperadores vai dizer Paulo então agora o termo necessidade pode se aplicar porque se o homem foi feito para cooperar com Deus ele não coopera com Deus então Deus tem necessidades não essencialmente falando não é? digamos não a trindade ontológica para usar termos de teólogos eu quero ler em si mesmo mas a trindade econômica ou administrativa dentro do seu propósito então ele tem necessidade ele tem necessidade de cooperação ele tem necessidade de servos que se consagrem porque ele ligou o cumprimento do seu propósito eterno ao homem ele poderia não fazer assim mas ele fez assim graças ao Senhor então amado irmão a necessidade de Deus foi assimilada por Ana então veja ela compreendeu que digamos quanto a ela ela tinha necessidade de um filho não é? isso é desejo do seu coração mas ela viu algo maior ela viu que Deus precisava de um profeta Deus precisava de um sacerdote ah querido irmão será que tem sido assim no nosso coração? Deus tem carecido de profetas nos nossos dias tem irmão ou não? Deus tem carecido de verdadeiros sacerdotes na sua casa ou não? ou está tudo bem? ou a glória de Deus já foi recuperada? ou nossas assembleias tem sido realmente encabeçadas pelo nosso Senhor Jesus? ou nossos corações estão se tornando cada vez mais agradáveis ao Senhor? irmão amado não é essa nossa percepção nossa percepção é que estamos num campo cruento de batalha e o inimigo do Senhor tem sido feroz no meio da igreja para aniquilar o testemunho do Senhor Jesus ele tem acendido luzes brilhantes que tem cativado os nossos corações nós vamos usando desculpas e subterfúgios é só um tempo é só mais isso é só mais aquilo é só mais esse projeto é só mais esse passo e nós estamos como Ló Ló também foi de passo em passo Gênesis 13 diz que Ló foi armando as suas tendas está vendo o processo? aí diz assim até Sodoma amado irmão que o Senhor exorte os nossos corações nós temos armado nossas tendas em direção a Sodoma se perguntasse para Ló ele diria não estou indo só lá naquelas campinas são bonitas eu vou colocar meu gado lá o que tem de errado eu pôr meu gado lá é ilícito? Ló poderia dizer ele não via o que estava por trás das campinas Sodoma onde ele foi cair isso é o mundo aos nossos olhos tudo lícito cativante Sodoma por trás dele irmão que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja nessas horas que nós vivemos que nossos corações sejam ajudados irmão nós tendemos a ouvir essas coisas e esquecemos delas ali na porta quando o telefone toca interesses projetos mais 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 que o Senhor nos ajude a lembrar o que aconteceu com Ana Ana compreendeu a esterilidade de Deus do seu testemunho do seu nome então falando do último princípio graças ao Senhor vamos poder concluir Ana hoje o primeiro então a carga espiritual ou o encargo espiritual tudo na casa de Deus tem que ser resultado de encargo espiritual quantos começam coisas digamos assim no serviço ao Senhor e não concluem porque não foi iniciado por carga espiritual foi só uma iniciativa quem sabe uma estratégia uma coisa nova começam e não terminam quantos se voluntariam gostaria de dizer que num sentido isso é um sentido então Deus não precisa de voluntários não precisa de voluntários na sua obra ele precisa que suas cargas sejam assimiladas por nós então nós não seremos voluntários nós seremos escravos porque nós assimilamos suas cargas compreendeu irmão quantos se voluntariam para tanta coisa quero ajudar aqui quero cooperar ali uma semana um mês dois meses porque não há carga espiritual há só uma disponibilidade compreendeu irmão mas de novo repetindo o princípio que eu já coloquei tudo na obra de Deus tem que ser fruto de carga espiritual do contrário não permanecerá e o último princípio então sobre Ana para concluir por hoje o princípio da oração e mordomia se a gente me citar isso nosso tempo está alongando muito me perdoe por isso quando você chega ao terceiro capítulo segundo e terceiro particularmente o terceiro de Samuel você vai ver uma coisa linda você vai ver que Samuel então é devolvido ao Senhor a palavra que Ana usa quando ela vai falar com Eli está no final do capítulo 1 ele vai dizer por esse menino orava eu e o Senhor concedeu o desejo do meu coração então eu o trago como devolvido ao Senhor se você examinar essa palavra menino por este menino orava eu a palavra no hebraico naar ela é traduzida em todas as versões para citar King James por exemplo baseado na qual você tem a concordância de Strong a palavra naar no hebraico é traduzida mais vezes para servo do que para menino ou para criança muito interessante se não me falha a memória 54 vezes essa palavra é traduzida como um servo e 44 vezes é traduzido como uma criança e também pode ser traduzido como um jovem também então vamos trocar a palavra menino aqui com essa autorização de Strong né já que a maioria das vezes é servo usado então olha o que Ana está falando por este servo orava eu e esse era realmente o coração de Ana por este servo orava eu porque Ana se agonizava nessa oração lembre-se de capítulo 1 versículo 3 de ano em ano ela subia a Siló e via Rófne e Finéas profanos no serviço ao Senhor então o que ela faz devolve o seu servo pelo qual ela orou ao Senhor mas não só isso aqui não vemos só o princípio da oração nós vemos o princípio da mordomia aquela linda lindíssima passagem do capítulo 2 verso 18 a 21 vamos ler para terminar 18 2 18 Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda menino de novo você tem a palavra naar no hebraico que é traduzida na maioria das vezes como servo perante o Senhor ainda menino vestido de uma estola sacerdotal de linho agora veja aqui sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de novo de ano em ano está vendo a mesma expressão lá do capítulo 1 vamos chamar isso aqui de túnica anual túnica anual o menininho está crescendo a mamãe está longe dele só vai vê-lo uma vez por ano e ela está lá imaginando no seu coração qual é o tamanho daquele profeta qual é o tamanho daquele servo para que ela faça a túnica certa para equipá-lo para o seu serviço então o coração de Ana aprendeu o princípio da mordomia irmãos nós temos sido mordomos daquilo que o Senhor tem nos confiado olha irmão se nós fossem falar sobre esse assunto aqui mais uma hora mordomia tantos aspectos maravilhosos no serviço da casa de Deus provendo para outros auxiliando aqueles irmãos que tem carga definida e testemunhada pelo espírito e pela assembleia para que possam servir em esferas maiores com maior amplitude auxiliando-os em todos os sentidos inclusive financeiramente inclusive né mordomos na casa de Deus colocando tudo o que somos e tudo o que temos a serviço do mestre do nosso Senhor temos sido mordomos Ana aprendeu essa túnica pequena expressão desse livro tão bonito não é acho que particularmente as que são mamães aqui veem isso de uma maneira tão bonita não é Nar um servo sacerdote juiz profeta Samuel devolvido ao Senhor por este servo eu orava mas não só orava ele fazia uma túnica pequena e de ano em ano levava sua provisão de mordomia a Samuel então mais um princípio que Ana aprendeu muito bem aqui terminamos amanhã se Senhor permitir vamos ver até onde podemos ir com Samuel e Davi em Samuel nós vamos ver três princípios todos eles ligados à centralidade da palavra de Deus e em Davi vamos ver pelo menos quatro tratos de Deus para purificar o vaso em Davi nós vemos o princípio do quebrantamento Deus purificando o vaso acho que no início quando estava para citar para os irmãos quais eram os princípios eu não fiz isso né acho que nós paramos aí no meio do caminho Ana então representa o princípio do encargo espiritual já falamos e o princípio da oração e mordomia Samuel representa o princípio da centralidade da palavra de Deus amanhã vamos ver Davi representa o princípio do quebrantamento nós vamos ver quatro ocasiões por causa do que está envolvido lá do que Deus queria purificar Davi e por último Salomão representa o princípio da harmonia e da unidade irmãos eles são essenciais para que a glória de Deus seja recuperada não será recuperada sem carga espiritual visão e encargo não será recuperada sem oração e mordomia não será recuperada sem centralidade da palavra de Deus não será recuperada sem quebrantamento aquelas coisas que o Senhor quer purificar nos seus vasos e não será recuperada sem harmonia e sem unidade entre nós quatro personagens que envolvem todos esses princípios então vamos terminar por aqui hoje vamos orar ao Senhor Senhor te agradecemos agradecemos porque o Senhor deixou registrado para nós esses assuntos históricos e essas personagens na tua palavra obrigado obrigado porque muito mais que históricos eles são espirituais obrigado porque o Senhor realmente quer falar e nos ensinar ao coração através deles por isso Senhor ajuda-nos nesses dois dias que ainda teremos ser conosco abre o céu sobre nós fala-nos a tua palavra alinha e ajusta o nosso coração conduz-nos todos nós ao arrependimento para que a glória do Senhor realmente possa ser recuperada entre nós antes ainda que o Senhor venha te pedimos Senhor confiados no teu nome é nele que oramos amém amém amém